O louco, hein? Foi complicado. Ainda tem gente que diz que vida de professor e biólogo é fácil. É nada vir da selva direto pra essa aula. Tá preparado pra primeira aula de Biologia de Botânica? Então vamos lá. Nossa primeira aula de Biologia, nessa parte botânica, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o reino plantai, ou reino vegetal, tá? Então coloca na sua cabeça logo de cara. Botânica é o estudo das plantas. Então falou em estudar plantas, falou em botânica. Tudo bem? Nesse nosso primeiro momento, a gente vai ter uma visão geral sobre o grupo e falar sobre um pouquinho da evolução vegetal, que são dois temas muito cobrados no vestibular, no Enem e também nas provas que você está se preparando de um modo geral. Tranquilo? Então vamos lá. Pra começar, quero trazer pra você as características gerais das plantas. Características essas que você precisa saber, porque se você souber, você vai diferenciar uma planta de qualquer outro ser vivo. Tudo bem? Então pra começar, olha o que eu tenho. As plantas são seres vivos eucariontes, tá? Aqueles que têm uma célula complexa, com núcleo, com as organelas. Tranquilo? São seres vivos que são pluricelulares, então toda planta é formada por mais de uma célula, na verdade por várias células, mesmo aquelas plantas que são consideradas muito pequenininhas, tá? Como as briófitas, que a gente vai ver depois. E toda planta é um ser autótrofo, ou seja, as plantas elas são autotróficas, tudo bem? Autotróficas do tipo fotossintetizantes, ou seja, dotadas de clorofila e capazes de realizar fotossíntese, tudo bem? De antemão, já deve ter surgido uma interrogação na sua cabeça. Sabe qual é? David, essas características eu também encontro em algas, não encontro? Encontra? E aí é onde vem o seu diferencial, e aí é onde você precisa estar atento. Porque essas são as características comuns. Mas quais são aquelas que diferenciam as plantas das algas? Olha só que lindo aqui, ó. As plantas, elas são seres matrotróficos, ou seja, a planta mãe, ela vai dar nutrição para a planta filha, até que ela seja capaz de fazer fotossíntese. Espera aí, David, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que quando uma nova plantinha é gerada, um embriãozinho de planta é gerado, a mãe tem que nutrir esse novo embriãozinho até ele começar, como diz, a andar com as próprias pernas, a fazer fotossíntese? Exatamente. Outro detalhe importante, toda planta é embriófita. Vou pular aqui só para chamar a sua atenção. Toda planta é embriófita, ou seja, toda planta produz um embrião que fica guardado temporariamente na planta mãe até ser liberado para o ambiente e começar a realizar a sua vida como uma nova plantinha. O que mais que eu preciso saber? As plantas, quando fazem reprodução, reprodução sexuada, elas sempre têm o que nós chamamos de ciclo diplobionte ou ciclo aplodiplobionte, que é aquele ciclo que envolve uma fase haploide e uma fase diploide. Em outras palavras, envolve um ciclo com gametófito e outro com esporófito. Você que vai continuar as nossas aulas, você vai aprender tudo isso. Então, quero sua companhia até o fim. Beleza? O que mais? As plantas têm adaptações à vida terrestre. Por exemplo, para se manter ereta fora da água, ou seja, no ambiente terrestre onde não há o empuxo, aí você vai conversar com o seu professor de física para ele te explicar, você vai assistir a aula de empuxo. Para ficar no ambiente terrestre, ela tem que ter tecidos de sustentação. A gente vai ver que as plantas, para poder melhorar a distribuição de água, elas vão desenvolver ao longo da evolução tecidos de condução. Elas vão ter que se revestir, se proteger. Então, na verdade, as plantas têm várias adaptações para essa vida terrestre. Entendeu? Então, esse bloco de características aqui são as características que diferenciam as plantas das algas. Porém, as plantas tiveram a sua origem a partir das algas. Acredita-se que as plantas vieram daquele grupo de algas chamadas de algas verdes, ou as clorofícias. Tranquilo? Agora, quem são os quatro grandes grupos vegetais? Olha só comigo. Eu tenho as briófitas, eu tenho as pteridófitas, eu tenho as gimnospermas e eu tenho as angiospermas. Em poucas palavras, eu tenho as briófitas representadas pelos musgos, que vivem lá em regiões extremamente úmidas. Tenho as pteridófitas, cujas mais conhecidas são as samambaias. Tenho as gimnospermas, representantes mais famosos são os pinheiros. E tenho as angiospermas, que são todas aquelas flores, aquelas plantas que você conhece que produzem flor, fruto e semente. Tranquilo? Continuando, eu quero agora que você tenha total atenção, porque esse desenho que você está vendo, esse nosso cladograma, é muito abordado em questões. Então, fique esperto, fique atento que você vai entender. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Do meu lado de cá, você está vendo o ancestral comum. E essa linha que você está vendo passar, ela está indicando para a gente o tempo. Então, imagine que é algo primitivo, e aqui eu tenho algo que hoje é considerado o topo da evolução. Tranquilo? Vamos entender como que isso foi montado e qual é o objetivo de um cladograma. Observa só. Aqui eu tenho o ancestral comum e eu tenho as três características típicas daquele grupo que deu origem às plantas, ou seja, às algas verdes primitivas. Então, o ancestral comum era eucarionte, pluricelular e autotrófico. Tudo bem? O que eu vou passar a adicionar agora no meu cladograma? As características que foram surgindo ao longo da evolução. E o surgimento dessas características fez surgir também os novos grupos de planta. Tudo bem? Então, observa só. O meu ancestral comum, ele deu origem às primeiras plantas. Mas lembra que para ser planta, o que eu preciso ter? A matrotrofia, que é o fato da planta mãe nutrir o embrião. O fato de ser embriófita, toda planta embriófita, ou seja, o embriãozinho fica guardado, protegido pela planta mãe. E o ciclo de plobionte, aquele ciclo que tem gametófito, produtor de gameta, esporófito, produtor de esporo. Tranquilo? Essa característica, somada a essas outras três, vão estar presentes em todas as plantas. Agora é que vem um detalhe importante. Acompanha comigo. Quando surgiu, ao longo da evolução, os vasos condutores, os famosos chilema e floema, assim também, quando o esporófito se tornou a fase dominante do ciclo, essa característica já não é compartilhada por todas as plantas. Como assim, Davis? Essa característica, quando surgiu, fez com que surgisse também o grupo das pteridófitas. Então, qual leitura que você vai fazer? Briófitas, pteridófitas, diminospermas e angiospermas, tem as três características do ancestral, mais a matrotrofia, o fato de ser embriófita e o ciclo de plobionte. Já pteridófitas, diminospermas e angiospermas, ou seja, exceto as briófitas, além dessas características, também são vascularizadas, tem vasos condutores e tem o esporófito dominante. Tudo bem? Outra novidade surgiu na evolução. A presença do grão de pólen, estrutura que vai agora ser carregada pelo vento, levando à estrutura reprodutora masculina e à formação de um tubo polínico que garante uma fecundação sem a necessidade de água. E, além disso, a formação de semente. Essa característica só está presente nas gimnospermas e nas angiospermas. E, quando eu penso nas angiospermas, por que eu posso dizer que elas estão no topo do processo evolutivo? Porque elas têm todas as características descritas e, além do mais, são plantas que produzem flores e frutos. A flor serviu para que as plantas tivessem um aliado muito importante na reprodução. Os animais. São atraídos pelo perfume das flores, são atraídos pelo néctar e ajudam as plantas a transportar o grão de pólen de uma para a outra, já que as plantas são seres fixos no solo. E, além disso, o fruto. O fruto agora protege a semente, atrai animais que comem o fruto e espalham a semente. Então, essa é a linha de evolução das plantas. Tranquilo? Bem, essa é a nossa primeira aula de botânica. Você está convidado a continuar com a gente, acompanhando todas as aulas. Desejo a você sucesso e até o próximo encontro. Tchau!